Olá pessoal, meu nome é professor Matheus Ávila, estamos aqui hoje para dar uma dica de português sobre a prova de linguagens ali do Enem. Uma questão importante para a gente é funções da linguagem no Enem que é interessante a gente entender quais são os elementos que compõem a comunicação como um todo. Nós temos seis elementos, o primeiro é o emissor, quem fala a mensagem, nesse caso eu que estou falando para vocês. O segundo elemento é o receptor, é quem ouve a mensagem ou quem lê a mensagem, nesse caso vocês que estão entendendo ou que estão ouvindo o que eu estou falando. O terceiro item é a própria mensagem, ou seja, qual é o conteúdo que eu expresso para vocês. O quarto item é o contexto, é a referência, onde está se situando a mensagem. O quinto é o código, nesse caso eu falo em português para vocês, uma linguagem verbal, de que maneira a mensagem é transmitida até vocês. E o sexto item é a comunicação fática, é simplesmente o canal de comunicação, ou por onde a mensagem se vincula. Para cada um desses itens ele pode ser foco da comunicação, nós vamos ter uma função específica, portanto. Toda vez que nós temos uma comunicação onde o foco é o emissor, nesse caso eu estou falando a vocês e falo de mim, falo dos meus interesses, do meu estado de espírito, das minhas emoções, nós temos a função emotiva ou expressiva. Vai ter uma presença muito forte da primeira pessoa do discurso. Quando o foco é o receptor, nós teremos uma presença muito forte do uso do imperativo, do modo imperativo do verbo, porque a partir do momento que eu quero convencer o meu leitor, eu uso desse modo para ordenar ou para pedir para ele fazer determinada ação, que é muito comum em propagandas, por exemplo. Compre tal coisa, assine tal revista, isso é muito comum na propaganda, função apelativa, portanto. Quando nós temos a função principal na mensagem em si, nós teremos a linguagem poética. A partir do momento que nós falamos para mostrar a poesia da canção, por exemplo, uma espécie de rima, a função seria mensagem, a função poética como foco. Quarto item, então, a função referencial é quando a informação é que nos interessa. Por exemplo, uma linguagem mais objetiva, com o uso de terceira pessoa, nós teremos uma função referencial ou denotativa, portanto. Quinto item, a função fática, nós teremos geralmente quando o principal motivo da comunicação é a própria comunicação. Questões como bom dia, olá, tchau, que marcam a comunicação seria de linguagem fática. Uma conversa de elevador seria tipicamente fática, onde tu fala muito, mas o conteúdo não nos interessa, não nos interessa o falante, não nos interessa o ouvinte, simplesmente manter uma comunicação. E, por fim, nós temos a linguagem metalinguística, onde o próprio código é o foco da nossa comunicação. Por exemplo, eu estou falando para vocês sobre português, portanto, português é o código que eu uso para me expressar com vocês e ele também é, nesse caso, o objetivo do meu assunto. São essas as seis funções da linguagem. Fica a dica aí, pessoal.